Diferença entre avaliação somativa e avaliação formativa. Eu fiquei pensando aqui como é que eu poderia fazer, falar com você de uma forma que ficasse um pouco mais fácil. E aí eu resolvi trazer alguns exemplos aqui. Então eu tenho um jarrinho e ele vai ficar aqui como se fosse no início do meu processo. E eu tenho um outro jarro, que é um jarro até um pouquinho torto e ele fica aqui no final do meu processo. Então imagina, e eu vou começar falando sobre a avaliação somativa, que eu olho para esse jarro ao início e eu tenho uma meta que esse jarro se transforme num jarro maior, mais robusto, talvez com um cinza menos translúcido, um cinza mais consistente. E aí eu coloco ele aqui no início do meu processo e lá no final do meu processo, no final da minha aula, do meu período, do meu semestre, da minha disciplina, da minha oficina, eu olho para o jarro que cheguei aqui no final e vejo esse jarro aqui, ele está meio torto ainda, o cinza, eu imaginei que era um cinza assim, mas que não era tão assim. E aí então ao final eu classifico esse jarro, bom, esse jarro pelo que eu queria como objetivo, que eu tracei enquanto educador para esse jarro, eu classifico ele como C, porque ele não alcançou o que eu queria e aí eu vou, classifico ele como C e passo para a próxima etapa, não tive nenhuma chance de poder ajustar esse caminho do início até o final. Então a avaliação somativa, ela é muito isso, ela é uma avaliação que ela vai classificar, a principal função dela é classificar, é seriar, é categorizar, então dar uma nota para aquele estudante, para aqueles participantes, para poder a gente entender se ele obteve uma nota que ok, ele pode passar para a próxima etapa ou se não, não está boa. E aí uma das grandes questões da avaliação somativa é que é isso, é como se fosse uma fotografia. E aí partindo dessa fotografia, que eu vou começar a falar agora sobre a avaliação formativa. Eu falei aqui sobre o início de um processo e o final do processo. A avaliação formativa, ela visa a avaliar todo esse processo. Então eu venho aqui com um terceiro jarro, eu peguei uma cor cinza, né? Imagina que no início eu vejo isso, tenho o meu objetivo traçado para aquela disciplina, ao longo do caminho eu vejo que ele se transforma nisso e que, ó, a cor está ok, o formato ainda não está ok, mas eu acho que eu estou no caminho certo. Ou não, não estamos no caminho certo. Esse jarro, ele precisa de um ajuste, de uma ajuda aqui, de desenvolver uma habilidade, desenvolver um conhecimento específico. E aí eu consigo ajustar para chegar na minha versão final. Essa versão realmente é a versão que eu tracei com o objetivo. Então a avaliação, ela, a avaliação formativa, ela trabalha muito no processo. Então são pequenas etapas de avaliação que a gente faz ao longo da nossa disciplina, da nossa oficina, do nosso módulo, para compreender se aquela turma, se aquele participante, se aquele aprendiz, ele está de fato indo em direção ao objetivo que a gente queria. E aí na avaliação formativa a gente pode utilizar, por exemplo, o feedback ágeis, que é de fato momentos específicos onde eu vou conseguir olhar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, avaliar se ela está indo para o caminho correto e poder já dar o feedback para poder ajustar o curso. Ou às vezes não é nem uma questão do próprio estudante, às vezes é uma questão da minha forma de dar aquela temática, de poder oferecer a minha didática para aquela turma. E aí eu preciso ajustar, então, a minha forma de poder fazer a didática daquele conteúdo. Então a avaliação formativa ela é processual, enquanto a avaliação somativa ela só faz uma fotografia ali do início ou do final, ou às vezes somente uma fotografia do final, não sei, não fiz uma avaliação diagnóstica, que é um outro tipo de avaliação para poder compreender como é que era aquele início, e aí eu só fiz uma avaliação somativa para poder ver se aquela pessoa no final alcançou ou não. Então eu tentei utilizar um pouco desse jogo de objetos para poder explicar a diferença entre avaliação somativa e avaliação formativa. Vamos a alguns exemplos? Por exemplo, para avaliação somativa, a gente tem a tão conhecida prova de múltipla escolha, que é muito feita, às vezes, no ambiente EAD, utilizando alguma tecnologia digital. A prova é escrita com perguntas abertas, que é feita em papel, que também pode ser perguntas fechadas, e a gente também pode fazer a soma de algumas provas, de algumas atividades, é muito feita, às vezes, num período maior de aula, onde a gente tem uma disciplina num semestre muito maior, então a gente faz a soma da prova 1, prova 2, prova 3, e faz uma soma com a média final, e aí são os tipos de atividades somativas e avaliações somativas mais conhecidas por nós. Falando agora dos exemplos sobre avaliação formativa, aí são vários exemplos. A gente tem os feedbacks, feedbacks ágeis, que aí, dependendo do tipo de instituição de ensino que se trabalha, é possível fazer momentos de feedback, de planejar esses momentos de feedback já no seu plano de aula. Os seminários, lista de exercício, trabalho de avaliação oral, de apresentação oral, atividade de autoavaliação, por exemplo. Temos também o portfólio reflexivo de aprendizagem, que eu adoro, é um tipo de avaliação formativa que eu utilizo muito, portfólio reflexivo de aprendizagem, estudo de casos, avaliação online, alguns professores, alguns educadores que têm como suporte um ambiente de avaliação virtual, um AVA, um Moodle, também é possível fazer avaliação formativa ao longo de cada módulo, de cada momento de aula, de conjunto de aula. E de uma forma um pouco mais criativa, às vezes, algumas produções audiovisuais. A gente agora, os jovens, eu sou jovem, né? A gente consegue utilizar vários tipos de recursos, então, às vezes, gravar um vídeo, gravar um áudio, fazer um tipo de dramatização, de encenação, para poder mostrar o aprendizado sobre aquela temática. Às vezes, tem essa possibilidade e também é um tipo de avaliação formativa que pode ser utilizada ao longo desse processo para poder avaliar essa turma, ou esse grupo, ou esse participante de uma forma mais ativa, que ele possa participar e poder também abarcar todas as formas de expressões de aprendizagem que as pessoas e nós temos, né? Enquanto pessoas.